Olá, senhoras e senhores, encontro-me precisamente no bairro das Mootas, no ferroviário das Mootas e Maputo, claro, em Moçambique, e vim aqui atrás de um grande músico, um grande imbondeiro da música moçambicana. Exatamente, para o Atrações de hoje, para o nosso papo esperto, vamos conversar com um grande homem da música moçambicana. Ele, que ainda pequenininho, começou na área da música, saiu de Inhamban para Maputo e foi aqui onde ele conseguiu mostrar o seu verdadeiro talento. Dono de uma voz única, um estilo, podemos dizer, diversificado, um pouco de reggae, um pouco de marrabenta. É um senhor romântico, acima de tudo, muito namorador, mas ainda vamos chegar nessa parte aí. Vários, vários, vários sucessos implacados a chegar à finalíssima do Goma Moçambique. Então, é um homem cheio, mas cheio de talento. Falo-vos, senhoras e senhores, do Magid Moçá, aqui no Papo Esperto. Seja bem-vindo, meu pai. Obrigado, obrigado. É um grande prazer. É um prazer todo meu. Saúde aí, para o pessoal aí de casa. Pessoal, muito bem cumprimentados. Exato. Cá estamos nós. Ainda continuamos a cargar estas montanhas. Exatamente. E vos cumprimento a todos os ouvintes, e os internautas também, se é isso como vocês dizem. Exato, e os telespectadores. E os telespectadores, portanto, estão cumprimentados. Exatamente. Magid Moçá. Não há quem não conheça o Kota Magid Moçá. Isso, isso, isso já é sabido por todos nós já há muito tempo. Até quem nunca tenha visto o que é raro, já ouviu as suas grandes músicas, os seus grandes sucessos, pelo menos uma música, que é obrigatória e todo moçambicano conhece. Um reggae, um reggae a maneira. Eu ainda me lembro do videoclipe do Kota Magid com os cabelinhos ali e tal. Só faltavam dreads ali, porque fez um reggae. Não gosto. Eu ainda me lembro do Kota Magid com os cabelinhos ali e tal. Eu ainda me lembro do Kota Magid com os cabelinhos ali e tal. Eu ainda me lembro do Kota Magid com os cabelinhos ali e tal. O Kota Magid com os cabelinhos ali e tal. Que ano foi ohiron? O 92. O 92. O 92. Mas antes dessa já tinha outros sucessos. Exato. O primeiro sucesso, qual foi? Foi os rapazes deixam de ser livianos. Portanto, na altura, eu não era profissional exatamente como agora. Eu era ainda aluno, estudante. Procurei também o país, particularmente a província, através de outras ações que eu pratiquei, sociais e do meu trabalho. Exatamente. Me tornei profissional exatamente em 92, já quando gravei essa música. Mas antes já vinha com um rol de músicas muito apreciadas. Antes que eu me esqueça, a música, qual é a tradução para o português? Eu vi você nos meus olhos, tenho você no meu coração. Tudo o que você faz, alegra meu coração. É um poema. Então, a quem eu vi muito linda, a quem eu vi muito bonita, vi você nos meus olhos. Tenho você no meu coração. Exatamente. Tudo o que tu faz, me alegra. Sabes que eu não entendo, qual é a língua? É bitongo. É bitongo. Eu não entendo bitongo, mas acredito que até os outros também. Ouvindo a música, a mensagem é exatamente essa que ela acaba traduzindo aqui. Nós sabemos se trata de amor, se trata de uma mulher bonita, é muito ângulo, é o coração e tal. E é algo diferente, mas ao mesmo tempo comum, porque nós crescemos a escutar música norte-americana, música de vários países que falam línguas que nós não entendemos. Exato. Mas nos conectávamos com a mensagem da música sem saber o que isso significa. O que acontece com a música do... Mas isso, acredito que é devido à emoção que transmites com a tua voz. Exato. O poema que sai quando tu compões as tuas músicas. Já agora, quando sai o seu primeiro sucesso a tocar nas rádios e tudo mais, é quando entendes que eu sou realmente o músico Magid Moçá. Exato. Não sei se consegues recordar, na época, como é que foi os primeiros momentos de sucesso da tua carreira? Exato. Eu penso que a época não é assim muito distante em termos de... Exato. Eu sou jovem dos mais velhos, vocês são jovens, eu que sou mais velho. Exato. Portanto, veja só que eu comecei a minha carreira retumbante na música em 79. Exato. Mas já vinham outros heróis de outras plataformas, de outras coisas. Exato. E só falaram no caso da independência. Exato. Porque eu ainda era um gingiritano, era o AJM. É o AJM, exato. Mas os que libertaram o país já eram os maiores. Era os maiores. Os mais velhos. Então, era dos continuadores. Dos continuadores. Exato. Então, eu em 79 gravo rapazes destes de ser levianos. Ok. 50 anos não, porque a gente na altura cantava coisas educativas, era obrigatório. Era obrigatório, sim, pelo regime. Não cantávamos assim paliativamente ou aleatoriamente. A gente escrevia, depois viemos se isso dá pra gente transmitir à comunidade ou não. Qual o impacto que vai ter. Mas existia censura nas músicas, nas letras? Sim, sim, sim. Havia censura. Havia censura. Mas não era aquela censura de... Era só banir a música, pronto. Acabou. Essa música não toca. Acabou. Acabou. Não era censura de ir à prisão. Sim, sim, sim. E não te desmotivavam. Motivavam até você a fazer coisas ainda... Aceitadas. Dentro daquilo que é o ambiente social dentro do país, da província da época. Ok. E realmente saí muito bem, gravei essas cantinas, vim gravar Sorriso, vim gravar... A quem vou escolher, que eu fiz um vídeo também. Exato. Que até hoje, quando me ligou, estava ouvindo na rádio. 85.9, estavam a tocar essa música. Ok. E... Então, mas sempre eu fazia aquilo que se chama de cantar. Estudar, cantar, estudar, cantar, trabalhar, fazer outros trabalhos. Outros trabalhos, sim, sim. Então, quando é 92, eu gravo, vi você e olhou. Epá. Explodiu. Exato. Quer dizer, foi uma explosão maior do que as anteriores. As anteriores. Saí do anonimato. Quer dizer, a nível nacional até internacional. Exato. E hoje, as músicas que tocam na RTP, tocam em muitas rádios fora. Muitas rádios fora. E chegou a concorrer no prémio Rádio França? Sim, 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 concorri com... É uma música também que deu o que falar. Uyagai. Volte para casa. Volte para casa, exato. Nananana. 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 Então, foi por acaso, através da RM, escolheram essa música. Então, foi concorrer. E, infelizmente, não ganhou. Mas, pelo menos, esteve nos 10 mais, lá da altura. Da altura, exato. Então, percorri em Gomes, a partir de 92, 93, 94, 95, 96. Seis anos consecutivos a chegar à final do Gomes. Consecutivo sempre na final. Uau. Então, é quando a música Nhu Anu é escolhida também para... Quando eu lanço o meu primeiro álbum em cassete. Ok. Em cassete, né? Em cassete. Então, é quando eu lanço o meu primeiro álbum Nhu Anu. Então, fui concorrer também no meio de 40 cantores, artistas de renome na altura. Eu, graças a Deus, estive no pote. Uau. Ganhei um prêmio, já monetário. Quando vi que era para hoje, era possível. Era umas quinhentinhas aí. Exato. Não era muita coisa, mas já dava para estimular. Mas na altura, exato. E fui continuando. Já tocaram nos espetáculos, concertos, festas, etc. E com esse reconhecimento, essa fama na altura. Eu... Quando... Não é a primeira vez que eu converso com o Magido Nussá. Já tivemos uma conversa, acho que há uns 5 anos atrás, na Miramar. E contou-me coisas que... Eu disse, uau. É bom saber dessas coisas. Na época, quando desponta na fama e tudo mais. O assédio das meninas. Porque famoso é aquele que todo mundo quer estar com ele. Quer ver, quer conversar. Na época, ainda era um pouco mais jovem. Como é que era? Como é que era o assédio? As meninas eram mais atrevidas que atualmente? Ou nem por isso? Eu penso que falando com propriedade. Exato. O assédio não vem só quando tu ganhas um bum. Exato. Ganhas um bum. Não é só das meninas... Mesmo no tempo dos meus velhos, meus avós. Havia assédio. Havia assédio. Bastava saber que este senhor aqui tem muito gado em relação àquele. Exato. Então, preferiu esse que tem gado. Tem muitas terras. Estou a dar um exemplo da sociedade tradicional e da época. Exato. O gajo comprou um carrinho. Um carrinho. Um carrinho. Então, quer dizer, as meninas sempre iam para lá. Para lá. Então, você que tem que se controlar e ver onde é que tu pisa, para onde tu pisa. Exato. 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 Para o basquetista. Para o basquetista. Sempre quando alguém sobressai. Chama muita atenção. Chama muita atenção. Então, mas também as meninas não te acediam porque, pronto, eles querem se entregar. Não. É aquela coisa. Será que ele é capaz de casar comigo? Exato. Será que ele olha para mim? Me dar uma vida melhor. Me dar uma vida melhor. Exato. Porque não sei o quê. Depois até diz aquele meu namorado. No teu caso. Ah, aquele liba. Na velha velha. Agora, veja que hoje também acontece isso. Sim, sim. Acontece muito. Chegas num sítio, por exemplo, deixam-me falar assim. Chegas num sítio onde está-se a conviver. Então, elas começam a experimentar. A andar. Os bozos. Hum, hum. Este bolso está recheado. É quente. E você que está com interesse de realmente ser qualquer coisa para o futuro. Para o futuro. E ela não quer. Não, não quer. Aquele que vai ostentar a vida. Aquele que vai ostentar amanhã. Depois... Fui embora. Come on. Até depois. Mas nos espetáculos, há alguns anos atrás, como é que eram? Acabou o espetáculo. O que acontece agora de... Depois de ter aquela ala VIP onde ficam os artistas, depois recebem alguns fãs privilegiados. Tinha sessão de autógrafos. Como é que funcionava? Hum... Assim como veio ter comigo. Vinha ter comigo. E não tínhamos telefones, não. Exato. Não havia celulares. E como é que funcionava? Então, eles mandavam sempre alguém. Ok. Para ver a casa da pessoa que eles precisam para que vá abrilhantar o concerto. Ou seja, o casamento. Ou seja, o casamento. Então, vinha ter. Então, a gente perguntava. Mas depois... Como é que vamos? Também não havia... Não havia... Não era fácil ter um automóvel assim, perenemente. Quer dizer, tinha que ir de... Ou de... Até já... Já artistas, colegas... Andávamos daqueles... Daqueles chapas... A gente... Chapas 100? Aqueles primeiros. A gente pegava para irmos cantar. E ir ao espetáculo. Exato. Nós olhávamos mais para aqueles proventos que nos davam. Mas, em termos de regalias, eram muito poucas regalias. Comparativamente, agora. Agora, exato. A gente chegava ali no ferroviário. Havia um backstation, sem senhor. Sim. A gente sentava. Mas nós... Tínhamos aquela libertinagem de ficar aqui, acantonado. Já, fechada. Ou estávamos estar... Estar com o povo. Com o povo. Com os admiradores, os fãs. Vizinhos, não sei o quê. Uou, exato. Não por exibição. Mas por... Aquela... Pelo ambiente. Pelo ambiente. Sabe quando tu ouve... Não esquece aquela música. Exato. Aquela menina com quem você fez vídeo. Está onde? Estou na beira, nessa altura. Ok. Mas desculpa, posso falar contigo? Estou a cumprimentar? Ok. Eu sim, por favor. Quer dizer, podia fazer o seguinte. Ah, não. Eu sou artista, não tenho tempo. Já não tenho tempo. Fala, qual é o problema? Ok. Eu gosto daquela tua música. Eu só quando vejo que já estava a fazer demorar. É quando eu digo, vamos conversar nessa altura. Mas sempre dava uns minutos. Mas diga o que é que tu queres que eu... Em que é que eu posso lhe servir. Exato. Eu vi aquela senhora que gravou consigo o disco. Veio contigo. Não sei o quê. Essas perguntinhas todas. Até hoje também existem. Existe, sim. Mas só que há artistas que não dão espaço. Exato. Porque também o tempo é outro. A postura também é outra. A fenória, a postura, etc, etc. Quer dizer, ali não tinha nada a ver com postura, não. Porque não havia muitas brincadeiras de mau gosto. De mau gosto naquela altura. Era vivermos como... Como... Povo, povo. Povo. A diferença é que tu fazes aquele trabalho que entretenha os outros. Exatamente. Entretenha os outros. Mas em termos de convivência... Era assim. E nessa ordem de ideia, deixa eu fazer a mesma pergunta que fazia. Ainda tem alguma informação... Qual foi a última informação que teve da moça do vídeo em ONU? Em termos de... De saber dali. Só foi uma moça que veio para... Uma modelo para o vídeo e terminou ali. Ou continuou sabendo por onde andava. Como é que funcionava para... Não... Dos quatro vídeos que teve... Como é que eram feitos os videoclipes? Não... Os videoclipes... Nós... Praticamente... Não pagávamos os vídeos. Ok. Porque havia essa vantagem. Ok. E quem começa com os vídeos... Foi a televisão experimental. Exato. Eu tive a sorte de... O meu vídeo... Os meus terem um bocadinho... De qualidade. De qualidade. Sim, 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 sim. Mas... A maioria das vezes nós fizemos na televisão experimental. Mas... Como... Os funcionários lá... Os técnicos... Queriam realmente... Mostrar. Então... Eles iam apontando com o dedo... As pessoas que podiam... Eles buscaram... Para participar. Para participar. Assim como... Chamou-me para eu fazer essa entrevista. Somos muitos, mas... Sim. Apontaram... Vamos buscar... Vamos buscar... Vamos buscar... Amanhã pode ser um outro também. Exato. Então a gente gravava os vídeos dessa maneira. Agora... A parte da... Da coreografia... Exato. A parte do... Do cenário... Eu discutia com... O produtor do vídeo. O técnico. É pá... Eu... Eu as vezes... Bom... Com a moça primeira com quem eu fiz o vídeo... Ela era minha amiga. Ok. É... E o irmão também era meu amigo. Então eu numa brincadeira eu disse... Ah pá... Vamos lá fazer vídeo. Porque... Não... Não era fácil tu dizer vamos fazer vídeo. Vamos fazer vídeo. Vamos filmar vídeo. Uma primeira experiência que eu vi... Relativamente aos outros. Os outros faziam vídeos sozinhos... Não sei o que... Eu cantava sozinho. Eu disse... Não... Quero fazer um cenário diferente. Diferente sim. A maior parte dos vídeos era cantar sozinho. Sozinho. Depois cenários de comboio, de estrada e carros... Então... Aí... Dividimos. Ela era minha amiga. Mas o meu amigo... É... É... Eu vou dizer o nome... O meu amigo. É... Tenho uma namorada. Só que... Tenho uma performance diferente das duas. Ok. Então... Então... Eu disse... Não... Eu vou fazer vídeo com a minha amiga. Ok. Minha amiga. Ele disse... Não... Faz com a minha namorada. Ok. Ele já percebia o que é isso de... Qual era a ideia do vídeo? Queria lançar... Ah... Faz com a minha namorada. Aí... Então fomos para o sítio de gravação. Ok. Quem me ajuda aí são os técnicos. Os produtores. Exato. Disseram que não. Vamos fazer o vídeo com... Com a minha amiga. Com a minha amiga. Então... Não tivesse que ser tu a decidir... Não, não, não. Senão eu ia criar... A outra acabou de ficar já constrangida. Porque tu a convidaste a ela na última hora a mudar. Mas eu depois disse... Venha lá também. Fica aqui. Filho Mara. Mas pronto. Houve cortes, não. Houve problemas. Já não fui eu que misturei o vídeo. É a parte técnica. Já saí da confusão. Não fui eu que... E quanto tempo levavam para filmar o vídeo? É, pá... Nós fazíamos o seguinte... Metíamos-nos no carro... Dávamos... Volta. Procurávamos cenários... Ok. É... É... Que fossem... Para osíveis... Com... A temática. Com a mensagem. Exato. E... Parávamos. Ficávamos ali... Filmávamos o vídeo... No mesmo dia. No mesmo dia. Assim como agora foi... Sem meses... Fazem-se muitos vídeos. A pessoa... Arranja um cenário bonito. Senta... Ali tu vais criar muita ideia. Ali mesmo. Ali mesmo. Você cria muita ideia. Então não levas assim muito tempo. Muito tempo. Já. O pior agora é que... Tens que pagar. Exato. Nós na altura... Tínhamos a nossa maneira de... De patrocínios. Para podermos lanchar. Exato. Para poder... Havia uma cota... Uma cota... Ali na... Na televisão. Que dizia assim... É... Este dinheiro... Essa gente vai sair... Para fazer esse trabalho. Esse trabalho... Então tem um... Tem um fundo para... Um fundo para... Então... Iamos sentar... Não sei... Comíamos camarão... Não sei o que... Na altura a gente não... Todos nós... Ninguém tomava álcool... Era tudo refresco... Refresco... Mas... Gente... Quanto aos... Aos... Artistas... Atuais... Tal... Jovens... Como é que é a sua relação... Com... Com esses artistas? Porque... Acredito que não... Falou... Falou... Que regravou essa música... Alguns anos... Recentemente... Com os Moço Pipa... E com os outros... Que... Que... Estão aí... A Arbata... O Sabá... O Baca... Marlene... E tudo mais... Não há... A aproximação deles... Para gravar... Alguma música contigo... Ou regravar... As tuas músicas... Ou da tua parte... Também não há interesse... Em participações... Ou simplesmente... Fica por aí... Não... É... Tenho... Tenho... Tenho tido... Aquilo que se chama de... Ah... Nem vou dizer pedir... Tenho tido as solicitações... Exato... De pessoas dessa camada... E tal... Mas... Só que eu digo assim... É pá... É... Às vezes... Somos estilos diferentes... Mas eu vou a todas... Exato... Eu vou a todas... Mas tu é que tens que tomar a iniciativa... Uhum... Chegar ao pé de mim... E dizer... Tá aqui o estúdio... Uhum... A música está aqui... Vão fazer um featuring... Como se diz... Exatamente... Vão fazer um featuring... E... Tem aparecido alguns jovens... Muito embora não sejam esses... Que já estavam na ribalda... Exato... Por acaso nunca fiz com... 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 Com as pessoas... Que se doam há pouco tempo... Exato... 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 Não sei separar... O joio... Do trigo... Do trigo... Exato... Alhos com bugalhos... Não gosto de misturar... Mas temos uma relação... Ok... Temos uma relação de... Amizade profunda... Exato... E que só... Futuramente... Sem parar de aparecer um bichinho... Que vai dizer... Entra ali... Porque tem a ver também com... 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 O... Ser exatamente... Aquilo que tem que acontecer... Naquele momento... É porque a música é assim... É inspiração... Sim... Não vamos forçar... Sim... E... Até porque tenho... Jovens que até emitam minhas músicas... Pois... Emitam minhas músicas... Sem que eu esteja lá presente... E eu não fico magoado... Exato... Ainda bem... Ainda bem... Só... Demonstrar que... Esse trabalho aqui... Foi feito com cabeça, tronco e membros... Exato... Mas portanto... Eu não tenho... Nenhum... Essa música... Não... Eu escuto tudo aquilo que me agrada... Exato... Aquilo que me agrada... E... Até para você... Conseguir perceber... Eu até gosto de ouvir a música de meu... Assim... Em casa... Perdão... Desde que a música seja boa... Eles também gostam das minhas músicas... Exato... Sim... Alguns jovens... Vem pedir... Quero... 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 Grava... E eu também ouço aquelas músicas... Ok... Simplesmente... Quando são músicas... Que... São obscenas... Aí já... Sim... Porque a música... Você está com pessoas que... Muito... Como se fala... Radicais... Exato... São da família... Ou são... Sim... Quando começa a tocar... Só começa a se olhar... Já começa a se olhar... De repente... Eu já vou embora... Quando é casa... Depois eu vou dormir... Exato... Pela mensagem da música... Que é muito... Ofensiva... Ou direta... Ou obscena... Como acabou de dizer... Não... Mas não deixo de... Se estou no sítio... Onde estás a conviver... Ou em casa... Eu não deixo de... Quando gosto de uma música... Eu... Vou para lá... Para medir... A temperatura... Exato... Se as pessoas começam a dançar... Tudo bem... Se as pessoas começam a... Ah pá... Está tudo bem... Está tudo bem... E a dançar também... Não sei se foi de acordo... Com a pergunta... Ok... Está certo... E se estou aqui... Por exemplo... Que na época... Eu escutava... Eu escutava... Muitos outros artistas... Quais eram as tuas... Fontes de inspiração... Ou seja... Quais eram os... Os artistas... Que dizias... Uau... Eu tenho que chegar... Aquele nível... Na época... No princípio da carreira... Quem é que estava na ribalta... Na altura... Ah... Na altura... Só para situar... O querido telespectador... No momento em que o Magido... Começa a... A ir atrás do estrelado... Quem é que estava... No topo... Quem estava a bater... Como se diz... Sabe... Eu... Sabe... Essa pergunta é muito difícil... Mas vou tentar... Ok... Ir de encontro com ela... Eu quando começo a cantar... Inspirei-me em músicas... Músicas... De África... Mas... Exteriores... Por exemplo... Nairobi... Um estilo muito estranho... Que se for já ouvir... Mas... Acho que se for já... Quero ouvir músicas... Da década de 60... Ok... Eu ainda com 6... 7... 8 anos... Varia para a escola... Lavar... Qualquer coisa... Que me mandassem lá em casa... E eram músicas... Que se tocavam na... Na altura... Em que se punha... Um... As minhas primas... As minhas tias... Que eram mais verdes... As minhas pegavam com a mão... Para ir lá também... Quando fossem festas... Ok... Não iam para... Aqui chamam de... Discoteca da altura... Não... Não... Temos mais religiosos... Não era... Matinete dançante... Matinete dançante... Que bom... Então... Põe aquele... Aquele... Chama-se de... Aquilo... Atofalante... 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 Por causa daquilo... Por causa das ondas... Exato... Por causa das ondas... As pessoas estavam aí como assim... Epa... Mas estamos ouvindo música... Deve ser aqui perto... Vamos lá... Aquela coisa que faz até hoje... Vamos lá curtir... Exato... Porque ali não havia problema... Você chegava ali... Dançava... Depois de dançar... Foi a tua vida... Não havia aquilo... De entrar na barraca... Depois começaram a lutar... Não... Era por amor mesmo... Só... Dançar... Ambiente... Então é mais para frente... É mais para frente... Caminhar... Então... Comecei nessa... Eu a ouvir essas músicas... Ok... Depois apareceu... As primeiras músicas... Do Roberto Carlos... É... 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 Também... Meti-me nessa onda... Por acaso... Por isso... Inspirei-me também... Nessas... Nessas... Por isso as composições... Adenaldo Timote... Nelson Neves... Martinho da Vila... Está a explicar... Do romantismo... Ya... Quer dizer... Aquilo também me tocou... Exato... Então... Vim... Virar o disco... Já para... Os estates... Até hoje... As pessoas são mais... Mais na altura... Eram os... Os... Eram os... Eram os rocs... Muito estranhos... Em relação aos rocs de hoje... A gente vê aqueles rocs... A gente chamava de underground... Mas era um underground em que... É quando se começa... A montar aquele estilo de... 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 Parece ruído... Ok... A guitarra elétrica... E... É como... Jim Andres... Exato... Era um outro estilo... Era um outro estilo... E eu encarnei... Essa... Depois vieram os... Soul Music da altura... Exato... Soul Music... Os Reddick... Ok... E... Elton John... Mais tarde... Elton John... É... É... O Elvis Presley... Tipo... Elvis Presley... Elvis Presley... Não foi aceita... Porque Elvis Presley... É mais velho que muitos desses... Que eu estou a referir... Sim... Sim... O Elvis Presley... Aquele era um... Era um... Era um... O rei do... Era o rei do rock... Agora... O Jim Andres era do underground... Exato... Muito barulhante... A gente dizia que aquela música era para drogados... Mas não é música de drogados... Não é música... Mas aproveita-se daquele estilo... Aproveita-se... Exato... Para dizer que é bom... Estou... 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 Estou quieto... Estou speedo... Estou quieto... Já agora... Falou... Falou de... De grandes figuras da música romântica... E... A maior parte das tuas músicas também são... 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 São baladas... São românticas... O Magid Moçá... Considera-se romântico? Sim... Ah pá... Depende... Não... Mas não me considero muito romântico... Ok... Às vezes são um bocadinho... É... Extra divertido... Exato... Mas o romantismo não tem nada a ver... O romantismo tem a ver com o coração... Exato... Exato... É... Eu por acaso gosto de cantar romantismo... Uhum... É... Até porque é o meu estilo mais forte... Exato... É... Gosto de cantar amor... É... Cantar o bem estar das pessoas... Das pessoas... É... E quando é tristeza... Gosto de cantar... Quando vejo que as pessoas me fazem mal... Ok... Faz parte também do romantismo... Se formos a ver... Em certa medida... Uhum... Me fez mal... É pá... Eu vou compor... Compor... Mas porque que me fez mal... É pá... Eu... Eu até me considero um menino... Santificado... Santo... Mas quem vê o romantismo... Não sou eu... São... São as pessoas... Ok... Mas... Sou romântico... Agora... Também é romântico... De verdade... Também é romântico... Ok... Mas depende do... Do período... Do tempo... Tem seus momentos... Tem seus momentos... Porque a pessoa até pode ficar furioso... Com alguma coisa... Mas porque tocou a alma... Ok... Então se ele toca a alma... Significa que você... É... Mexeu contigo... Mexeu contigo... Exato... Mexeu contigo... Só que... Aí o problema... Tem que haver um autocontrole... Exato... É pá... Provocou... Me fez isto... Mas é pá... Ou deu costas... Ou não responde... Ou coisa... Agora... No meio da alegria... De composições... De isto... Aquilo... Até futebol... As pessoas que jogam futebol com romantismo... É... Mas há aqueles que de repente... Chutam daqui para ali... Não quer saber de nada... Exato... Mas há gás que faz uma fintinha aqui... É romantismo... É romantismo... Até no futebol... De repente faz isto assim... Exato... Até passar... Ok... E atualmente... Vamos tentar resumir... O que é que... É que... É que tem acontecido... Do... É... Atualmente... É que tem acontecido... Eu ficar... Uma parte do tempo em casa... Ok... A compor... E... Nos meios de semana... Pego a minha guitarra... Vou ter com colegas... Ensaio... Fim de semana... Sempre vão aparecendo... Solicitações... Solicitações... Ya... Todos... Quase todos os fins de semana... Vão aparecendo solicitações... Nas horas livres... Estou com amigos... Aí... A... A conviver... Portanto... A minha música... Agora resume-se... Aliás... O meu ser... Resume-se na música... Na música... Na família... Ok... No... No... No sentido... Lato... Na família... Em todos os aspectos... Em todos os aspectos... Filhos... Amigos... Exato... Família... Aquela mesmo... Primeiro... Segundo grau... Família no geral... E... Novos lançamentos... Ou... Ainda... Já tem um... Já tem um... Ok... Pena... Só que ainda não está concluído... Concluído... Ok... Por acaso gravei... No estúdio de um jovem... Ok... Porque eu fiz um lançamento... Que... Não teve muita projeção... Porque eu não tive capacidade de promover o disco... Exato... Não tive capacidade de promover o disco... Em termos... Financeiros... Exato... Gravei na RAM Multimédia... Onde até hoje sou emergenciado... Ok... Na RAM Multimédia... Sim... E... Costume ir lá... Miúdo... Então lavou lá... Um CD... Gravei lá um CD... Um CD... Lancei na Associação dos Músicos... Ok... Há mais ou menos... Três ou quatro anos... Ok... É recente... É recente... É... É aquela música que muita gente agora canta... Que está incorporada lá... Faz de conta... Ok... Faz de conta... Faz de conta... Que é doutor... Ok... Na barraca... Fala muito... Isso senhor... Sim senhor... Então como vocês já sabem... Quando tu gravas um CD... As pessoas sempre vão extrair aquilo... Que está na moda... Aquilo que está... Que entra na vida... Exatamente... O que chamamos de hit... Hit... Tem que sair um hit... Esse... Agora vim gravar outro... Que parei de lançar... Por causa da pandemia... A pandemia... Já devia ter lançado a música... Ok... Gravei com um jovem na... Jazz Produções... Da Magix... Ok... Tá certo... Onde muitos músicos... Gravam lá... Eu gravei o meu estilo... Só que... Por exemplo... Um músico que faleceu... Chamado Saito... Que tinha muita... Sim sim... Saito... Muita projeção... Anibalzinho... Que ganhou um goma... Exato... Ganhou um goma... Grava com esse... Nesse estudo... Ok... Ok... E o disco está aí na monta... Na monta não... Está... Ainda na prateleira... Para poder ser... Mordado... Mas eu penso que... Se tudo correr bem... Este ano eu vou lançar o disco... Vou pedir o vosso apoio... Estamos aqui... Estamos aqui para isso... Para a publicidade... Para ajudar na projeção e tal... Agora tem que... Tem aquele beck... Que é... Aquela parte técnica... Para ter que... Ir buscar onde o palco... Quero buscar onde... Não sei o que... Então isso é... Precisa andar atrás... Para a gente... Pois é... Já agora... Promova aí... Um pouco... Um pouco... Dessa... Dessa tua agenda... Que disse há bocado aqui... De... Um espetáculo ali... Um casamento acolá... E uma festa particular... Então... Para quem quer... Ter o Magido Moçá... No seu evento particular... Em casa... Aí que está o homem... Fique à vontade... Eu... Nos eventos... Eu... Eu costumo cantar no Chima... Sou um dos músicos... Arrolados lá... No meio de muitos outros... Exato... Costumo cantar lá... E tem mandado nos Whatsapps... E eu canto em Casas de Pasto... Por exemplo... Hoje... Vou cantar... Bom... Nem conheço o sítio... Mas... Pronto... Tem lá... Agendar... Também nos Whatsapps... Quem puder vir lá... Pode vir... Mas as pessoas... Já estão a anunciar isso... Exato... Então... Sempre... Pode-se encontrar o Magido... Para a música ao vivo... Para ao vivo... Canto ao vivo... One man band... Playback também canto... Mas não sou muito... Exato... Mas pronto... Quando... Quando vejo que... É um problema de custos... Pronto... A pessoa quer ouvir... Porque há coisas que eu vou avisar aos meus colegas... Há momentos em que... Não porque a gente está a precisar muito... De dinheiro... Sim... Mas há momentos em que... Chega um... Uma velha... Que não trabalha... Exato... Ou... O filho vai casar... Mas o filho não está... Afim de... Chamar a mim... Exato... Mas a velha quer o Magido... Quer Magido ali... Quer Magido ali... Ou o aniversário dela... Ou alguma coisa assim... Então às vezes chega e diz... É para... Minha avó quer que você vá cantar... É para... Nós não temos aquele dinheiro... Para não sei o quê... Então eu respeito essa parte... Então... Eu quando digo... Vais te contar... Não vou buscar banda... Sim... Porque o dinheiro que vocês me pagam... É para... Cada um de nós... Sim... Se eu vou levar esse dinheiro... Até vão me insultar... Os meus colegas... Os homens da banda... Os homens da banda... Então vou eu sozinho... Fazer um playback... Um acústico... Um acústico... E pronto... Vocês ficam satisfeitos... Eu também saio daqui... Contento... Contento sim... Exatamente isso... Uau... Foi uma... Uma conversa super... Super espetacular... Agradeço muito mesmo... Agradeço muito pelo que fizeste... Ainda fazes pela música mozambicana... E por nos ceder... Esses minutinhos... Da sua... Da sua agenda... De sábado... Para estar aqui... Conosco... Hum... Eu acho que... Falamos muito aqui... Ainda tem muito por falar... Mas acho que... Ficou essencial... Espero que tenham gostado... Há mais vezes... Há mais vezes... Exatamente... Porque se formos acabar todo o prato hoje... Não pode... Amanhã vamos ficar com fome... Vamos ficar com fome... Então... Acredito que nas próximas oportunidades... Podemos falar... Podemos acabar... Outras histórias... Dessa grande lenda da música... Moçambicana... Obrigado a todos vocês... Por estarem aí de casa... Por terem nos acompanhado... E obrigado... Ao bairro... Ferroviário... Das Maotas... Que acolhe aqui... O nosso cota... Esse foi o nosso... Papo esperto... Senhoras e senhores... Estivemos com grande... Magido Mussar... E se não... Pode voltar... Como já estava fechado... Se não... Eu volto a repetir... Eu não sou... Não sou... Para quem precisar... Que eu vá... Prestar serviço... Nesta minha área... Eu não sou muito carreira... A gente conversa... Tchau tchau... Tamo junto... Tchau... Tchau...